Eu não acredito que você saiu e comprou uma Range Rover Eu queria comprar uma desde hoje cedo Eu achei isso ótimo, você é minha nova inspiração Sua boca tá muito suja hoje É, eu também percebi isso Obviamente querido, eu não sabe Rapaz, deixa eu cagar, moço Deixa eu cagar, rapaz Eu quero carinho, pai Não é pra cagar não, eu quero carinho Eu quero carinho por isso, tá? Não caga, só cuida de mim, tá bom? Tá? Você é durável e acreditável E isso na sua vida toda Nunca fez nada errado Tá tosada, amor, tá? Amora Ai, meu Deus do céu Quem foi que tomou banho e se cortou os cabelos hoje? Quem foi? Quem foi, hein? Meu Deus do céu E aí vai pra casa descansar, até com sono, pai Olha, todo esse negócio de ser linda Cansa, tá? O seu cabelo, amor Cortou agora pra sentar um bebê E aí, como é que tá? É, tô bem pra caralho Dá um sorriso, né? Eu disse que é branco e vai chamar ali É Eu disse que não é uma foto Oh, yeah Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você O seu cabelo, não é um bebê O seu cabelo, é isso aí! E aí